Oi galera, eu tô aqui com mais uma série pro canal, que é Dinoblash. Esta série, eu acho que vai ser bem grande. É um jogo que eu posso considerar que nem Minecraft? Não sei. Eu joguei pouquíssimo esse jogo, então não sei de nada quase. Mas vamos começar, né? Nós aprendemos. Muito tempo atrás. Finalmente, encontramos o ovo. Meu sol tá feliz. Homens das cavernas, muitos. Foi isso que ele falou? Ei, lasqueira. Oh, acho que temos que... Mas não dá tempo de ler. Proteja o ovo, tá. O homem da caverna, tá com uma pedra nele. Toma. Ótimo, você acertou ele. Mais uma. Vai Aerodactyl. Tome. Não deixe... Não deixe nesse... Tá. Eu vou tacar aqui. Toma. Eita, tem que carregar. Aqui. Errei. Então tá, vou tacar mais perto. Descobri que ele é lento. Porque esse é o lento da caverna. Tá, né? Espares fáceis. Simples. Um pouquinho de um dinossauro, é isso mesmo? Tá. Ele vai destruir o domínio da caverna. Agora ele me... Tá, vamos ajudar ele então, né? Toma. Tá, a pedra é bem mais forte que ele. Foi mal lhe dizer, mas é realmente... Bem mais forte que ele. Mais um. Vou atacar nesse aqui que ele parece ser mais forte. É bem mais forte. Mais um. Mais um. Mais um. Eu vou mandar o máximo aqui, velho. Tá, mais um. Mais um. É, né? Isso que dá, mandar um monte, você ganha. Opa, um meteoro? Não vai matar meus dinossauros também, não? Não, quem entende a piada? Tá, 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 tá. Essas são as fases do jogo? Oh, terceira fase. Vamos desbloquear um novo dinossauro se a gente acabar com ela. É tipo planta versus ombra. Também me pediram aí. Tá, caiu um meteoro. Tá. Não fala nada não, velho. O meteoro explodiu. Tá, vou mandar uns bichos. Meteoro demora mais pra carregar. Tá. Ele vai atacar uma pedra nele. Ele vai atacar uma pedra nele. Morreu. Ai, não deixa um desse. Entendi. Eu vou esperar pra atacar esse aqui. Vou esperar vim o mais forte, né? Ou vim dois. Vem buscar mais um de preferência. Eu não vou atacar isso que eu acho que mata o meu dinossauro sim. Sai de perto. Matou ele? Será que matou? Tomou. Ai. Aerodactyl. Tomou. Nossa, isso é o quê? Um boss do jogo? Tá aparecendo. Ou tá aqui a pedra no local totalmente errado. Que senhor? Pra matar, né? Tô ficando puto. Mas tô ficando tão puto. Nossa, tá aqui o meteoro no local errado. Tá aqui no meu dinossauro. Toma aí, cara. Os dinossauros evoluíram? Toma. Não, o meteoro aqui vai fazer um estrago com esses três. É, né? Vocês já morreram, gente. Nossa. O negócio ainda matou um dinossauro meu. Quem viu? Tá, desbloqueio um novo. Ó, tá fácil. Sério, se continuar fácil assim... Não vou ter muita dificuldade, não. E cada fase eu desbloqueio uma coisa nova. Tá, já taca um aqui. Pra ele não passar muito bem. Tipo, pra ele passar um pouco mal já, né? Vai, chegou. Já explodiu. O dinossauro nem vai alcançar os bichos. Já tô matando. Toma, eu sei que você mata agora. Moreu. Opa, isso aí é difícil. Última onda. Tá. Pega. Vou precisar de meteoro aqui. Ó. Será que todo mundo vai morrer? Não. Uma ficou. Essa aí é forte. É, né? Essa aí é muito forte. Ela sobreviveu ao meteoro, cara. Ela tá que matou todo mundo até agora. Ah, mano. Tá muito fácil, cara. Manda mais. Manda mais. Opa, era do gelo aqui agora. Melhora. É, né? Melhor esse cara. Melhorar. X, outro X. E clica. E clica. Pronto. Nossa, agora os caras... Não, que eles vão vir com um canhão aqui agora. Não. Ai. Ele não sofre efeito de bombas. É isso? Eu vou ter que mandar bicho nele? Então tá, manda bastante. Tá. Esse aqui eu sei que sofre efeito de bombas. Toma. Não são bombas, né? São uns negócios aí. São rochas que caem no céu. Não, não era pra cair nesse. Burro. Era o dactilo ruim. Tome. Tome, velho. Ó, ó. Ó, última onda. Se eu nem terminei a primeira, já tá vindo a última. Mano, eu mandei um monte aqui mesmo. Tá, né? Recuperar o meteoro. Eu vou tacar ele. Exatamente essa mulher, que ele é muito forte. Tomou. Ó, moto. Covardão. Não ataca os bichos perto. Toma. Esse daí também vão atacar de longe, né? Vou falar que ia ser covarde e vencer comigo aqui também. Ó, os caras ficam em tropa. Ó, todo mundo em tropa ali. Um do lado do outro. É, né? Desbloqueei mais um. Quanto tempo tem de vídeo? Cara, sério mesmo, tá? Tá fácil. Ô, mano. Tá muito fácil, cara. Será que vai dificultar? Não sei. É bom dificultar, senão... Já vou mandar um arqueiro. Né? Pode ser assim. O meteoro. Vou mandar um desse. Mais um. Pra atacar de perto. Tomou. Morreu. Tomou. Pra imatar rápido com mais um arqueiro. Tacar uma pedra ali. Mais uma ali. Um meteoro. Aqui. Ó, mas esse jogo é de estratégia. É de estratégia esse jogo. Toma. Tá. Não tá difícil, não. Mandei os... Os três liberados aqui direto. Tá. Mandar muita arqueira aqui. Que eles atacam de longe. Então, mandar muito mesmo. Vou mandar bala de arqueira aqui. Como pode dizer, é arqueiro, né? Pode dizer assim. É arqueiro mesmo. São os dinossauros que atacam de longe, né? Eles iam ser o quê? De arqueiro? Ó, batalha de arqueiros. Toma. Né? Batalha de arqueiros. Tá, que surpresa. Toma. É um outro. Tá recuperando. Aí não dá, né? Eu tenho que atacar um item OP. Tem que esperar o item OP carregar? Tá. Sacar bem no meio mesmo. Sacabum. Sacar ali. O cara já tomou um bom dano. Mandar uns arqueiros. Mandar bala aqui. Os que carregar já tomaram dano. É, né? Os que carregar já tomaram dano. Pronto. Mas, bom, galera. Esse foi o primeiro vídeo, né? Espero que tenham gostado do primeiro vídeo. Então, vamos lá.